Fala galera beleza Jonathan aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera vim trazer uma novidade de uma ferramenta de inteligência artificial que foi colocada aqui diretamente no canva pessoal isso mesmo para quem gosta do canva agora você vai poder criar imagens e com qualidade muito boa essa ferramenta não é comum não é aquelas convencionais que já tinha no canva essa ferramenta chama-se aqui Dream Lab e tá com qualidade sensacional ele tem aí um modo grátis para quem quiser e quem for assinante né já do canva tem mais crédito então você consegue ter 500 créditos mensais se você já for assinante se você for no modo grátis o limite é um pouco menor então para nós criarmos uma imagem aqui né você pode adicionar o seu pronto e você pode também mudar aqui o tamanho da cena então você tem aqui um por um 9 por 16 4 por 3 entre outros tamanhos aqui também ele tem um modo inteligente né conceito filme entre outros você pode escolher né segundo aí o que você quer gerar vamos testar com pronto simples vou colocar o pronto em português então vamos colocar aqui né uma linda mulher vista de frente em um vestido vermelho cena de filme esse é o método não é mais convencional aí de gerar um pronto quando eu gero aí outras viás como me journey ou leonardo ai e aí ele entregaria né atualmente asias estão entregando um resultado muito bom se o pedido for um pedido mais convencional assim ó essa foi a forma que ele entregou então né ficou legal ali ele já dá a opção se você quiser trazer para dentro de um design né você quiser importar diretamente para o design você pode fazer né o download ou colocar no design direto e galera vamos criar mais algumas coisas né vamos colocar assim ó um carro esportivo em uma pista de corrida vamos colocar algo um pouquinho mais avançado que seria assim ó fundo é radial blur que é um efeito né e dá uma sensação de movimento para o carro neste caso eu vou mudar aqui o aspecto deixar 16 por 9 e vamos criar então isso aqui vale a pena porque quem já é assinante como eu falei do canva tem um limite até bem alto né você conseguir criar 500 imagens por mês mais é realmente um uma quantidade muito boa olha aí como é que ele gerou vamos testar um outro preset porque aqui tá nesse modo inteligente né ele tá fazendo bonito mas eu não tô conseguindo sentir ali qual para qual lado tá aí nessa estilização então vamos mudar colocar no conceito de filme e vamos ver se ver se melhoraria ou ficaria pior né lembrando que esse formato 16 por 9 é um formato de tamanho para o YouTube né mas você quer ilustrar uma história é fazer alguns vídeos mais nesse sentido ó essa aqui ficou muito boa hein o efeito do radial blur né era esse movimento ali e aí que você gostou do conceito de filme achou que ficou legal comente aí também então vamos colocar no 9 por 16 agora eu vou colocar o novo pronto direto em inglês o pronto nós de teste ao ano o cabelo nem saber suíte e cinemática e já tá no conceito de filme também e vamos criar para ver como é que vai ficar esse resultado aqui falei como é que ele fez né fez rapidamente aqui né uma mulher loira em uma roupa cibernética e cara ficou legal né um estilo bem interessante dessa nova ferramenta aqui do canva eu era vale lembrar que o canva né você pode criar outros tipos de projetos né aqui mesmo tá dizendo se você quiser levar direto para um design você pode levar e aqui no design você pode criar até mesmo aí uma capa né para o YouTube né aí que interessante né você pode dar efeitos aqui ó né ó car ou esportivo car né pode fazer aquilo que você quiser mudar a colorização lembrando pessoal que eu tenho aulas completas sobre canva aqui aqui na nossa plataforma então tem o nosso produto aqui que é o ia mais canva beleza já vai ser adicionado aulas referentes essa ferramenta nova lá para quem quiser aprender mais e eu também tenho no PEC viral o que que esse PEC viral Jonathan são projetos editáveis e estão aí testados validados que dão views aí virais então esse projeto são aí relacionados aí mais criado por lá a gente vai dar um PEC demais e os projetos editáveis para vocês poderem trabalhar no canva e vai ficar bem mais fácil agora né com essa ferramenta aqui junto né vai ficar muito top porque você pode criar e a vontade seus conteúdos lembrando que ali nós temos até mesmo aí quis gospel que já nem me dependendo de cada gosto né a gente tem um projeto diferente ali e você pode aproveitar tá muito legal nosso PEC e pessoal como acessar então definitivamente a a ferramenta do canva nova dia bom você vai chegar aqui o site canva aqui do lado esquerdo você vai ver que Dream Lab beleza nesse Dream Lab então você tem acesso a ferramentas e mais que você fizer já vão ficar guardadas aqui dentro então ótima coisa aí para quem já usava canva quem gosta né poder utilizar na geração demais também muito bom isso aqui vale lembrar que além de tudo o cano se você vir até apps você vai ver que tem mais apps com tecnologias de ar que já estão aqui dentro mas alguns são totalmente pagos outros tem também modo teste então se você quiser explorar mais aí né vai ter mais funções aqui dentro também um exemplo disso é esse aqui ó imagem animated se você abrir um novo design escolhendo esse aplicativo aqui você pode colocar qualquer tamanho e aqui dentro quando você importar uma imagem você pode dar movimentos a ela tanto em a emotion ou em parlex eu vou salvar a imagem né dessa mulher aqui que eu havia criado no próprio canva para poder enviar para cá enviando ela para dentro do meu projeto eu posso vir agora ali né e dar um anime que ele vai animar a imagem que eu havia criado então dá para você combinar né as duas ferramentas Claro que existem outras viagens que são com qualidade maior de movimento mas isso aqui já vai dar um movimento suave dependendo do estilo de vídeo que você quer você vai conseguir utilizar tranquilamente aqui usando o campo beleza fica atento aí é claro algumas tem limitações que eu falei mas no modo aí pro você tem bastante uso ali né dessas duas que eu citei tá isso galera muito obrigado a todos um grande abraço e até o próximo vídeo valeu fui